Liderou o protesto contra a corrupção, participou dos movimentos democráticos de rua, defendeu voluntariamente famílias, mulheres, crianças e adolescentes em situação de risco, se elegeu senadora em 2018. Ainda não falamos nenhum nome, mas é a imagem dela que vem à sua mente. Não dá para querer um resultado diferente fazendo as mesmas escolhas. Então vamos nos unir por um futuro melhor. No dia 2 de outubro, não deixe de votar. Escolha aquela que sempre esteve ao lado dos brasileiros. Escolha Soraya para presidente do Brasil. Vote 44 e não esqueça de confirmar. Vote Soraya para sua vida mudar.